Agora um recado para quem solicitou emissão de documentos como identidade, carteira de habitação ou até mesmo passaporte. Caso eles não tenham sido retirados, serão incinerados e o custo para a obtenção de outro pode ser maior. É porque tem gente que faz a solicitação de segunda via e não vai buscar. Já viu um trem desse? Ah, a Dani tá de parabéns. Nossa, a equipe tá arrebentando, né, pai? Que pauta boa. É o que explica a reportagem aqui, ó. Pode balançar. As gavetas estão cheias de envelopes. Dentro deles, documentos que aguardam os donos. Para gerar um documento, existe uma série de procedimentos a serem seguidos pelo cidadão. Além de tempo, a pessoa precisa de pagar algumas taxas para realizar o trâmite. Afinal de contas, a obtenção e o uso deles são indispensáveis. Apesar da burocracia e do alto custo para obter a documentação, aqui na UAI, Unidade de Atendimento Integrado de Governador Valadares, mais de 3.500 pessoas ainda não vieram buscar os documentos, como a carteira de identificação, a carteira nacional de habilitação ou até mesmo o passaporte. Alguns documentos, igual RG e passaporte, após três meses da emissão, e o cidadão não veio buscar esse documento, ele é enviado para incineração. E aí, se o documento, se o cidadão realmente precisar desse documento e vir buscar, após esse tempo, ele vai ter que fazer um novo documento. Aí, exemplo, passaporte. Se for incinerado, o documento dele vai estar válido, né? Então, ele vai ter que pagar duas taxas ao invés de uma, porque ele vai ter que pagar uma taxa pelo serviço e a outra, porque ele já tem um documento que não está vencido. O valor para tirar a segunda via do documento de identidade em Minas é de R$ 105,59. Para emitir o passaporte, o cidadão deve desembolsar R$ 257,25. O gerente considera que o fato da digitalização dos documentos é um provável motivo que faz com que as pessoas não venham buscá-los. Alguns documentos estão sendo digitalizados, né? Então, tem o documento, o formato físico, que é esses que estão aqui esperando o cidadão vir buscar, e também ele tem no formato digital. Isso pode ocorrer do cidadão estar com esse documento já de forma digitalizada. Mas, lembrando, o digitalizado não interfere com que a pessoa também tenha o formato físico. É até uma segurança, né? Então, o equipamento pode estragar, pode ficar sem bateria, e aí, se tiver com o documento físico, já resolve o problema do cidadão. Para emitir os documentos, é necessário agendar. Mas, para buscar os que já foram gerados, não é necessário agendamento prévio, como explica o gerente. Basta o cidadão comparecer aqui de segunda a sexta, de 8 horas da manhã às 17h30. Tá? Não precisa agendar. Só vir aqui e buscar o documento. Então, você que solicitou, segundo a vida, esses documentos que apareceram na reportagem, vai lá buscar, meu filho, que vai tacar fogo e você vai gastar mais dinheiro. Lamonier, que é justificado a pessoa que não pôde ir lá buscar. A pessoa que não pôde buscar está errada. Ele falou, e se ela tiver ficado doente? Onde? Alguém vai lá buscar, ué. Não é assim não, Lamonier. Você quer defender quem está perdendo prazo? Um beijo no coração da Dani, do Arley e do Márcio. Márcio está com a gente agora de manhã, né? É.